O Flamengo deve voltar a ter 3 zagueiros contra o Nublense, São Paulo teve apenas uma... É, ele tá mantendo o João São Paulo para a sua estrela no Flamengo, justamente uma partida de Libertadores do Mareco, que é depois de 11 anos inclusive, né? A última vez que ele disputou a Libertadores foi pela Universidade do Chile, eu não sabia, eu achava que ele tinha disputado pelos outros dois clubes aqui do Brasil. Ele deve ter um jogo de 3 zagueiros e em algumas ocasiões São Paulo pode promover essa mudança no Flamengo, que após sair do Vitor Pereira, voltou a jogar com 2 zagueiros. O argentino tem todos os defensores à disposição, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton. O assunto inclusive foi abordado na coletiva, tá, outro tema abordado na coletiva, tá, O provável time é Santos, Varela ou Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabibol e Pedro. É, ele manteve o time dos medalhões e optou pela vinda do, entrada do Davi Luiz para fazer os 3 zagueiros e aquilo que a gente está valendo agora há pouco, de ter zagueiros construtores, o Davi Luiz é a paixão dele, né, é a paixão, e assim, o Davi Luiz está num ano terrível, mas é a paixão dele. Uma outra coisa aqui, só para responder aqui o Luiz Felipe Bordes falando do X9, teve uma coisa interessante hoje sobre o X9, tá, hoje de manhã o nosso Vene Casagrande, seu Vene Casagrande, falou que o Bruno Henrique hoje de manhã estava relacionado para o jogo de amanhã, e não se confirmou, né, não está relacionado para o jogo de amanhã o Bruno Henrique, então assim, seu Vene Casagrande pela primeira vez o X9, ó, funcionou não, funcionou não, mas voltando, cara, com esse time, é, eu acho que é muito mais uma questão de atitude em campo, né, Rafa? Sem dúvida, eu acho que assim, é, a gente precisa ver amanhã uma mudança de comportamento dentro de campo, é, um time competitivo, um time combativo, né, um time ligado em outra, em outra voltagem, né, que é uma coisa que o Flamengo não estava tendo, é, cara, o jogo do Maringá, por exemplo, é um jogo que eu desisti, 10 minutos do segundo tempo eu desisti, eu falei assim, não, isso, eu não reconheço isso que eu estou vendo, né, e aí eu desisti, fui fazer alguma coisa, senão eu ia quebrar a casa toda, então, enfim. Enfim, então, voltando aqui à questão da escalação, alguma surpresa para você? Eu, eu acho que eu só, eu, eu tenho quase certeza que assim, eu manteria o Wesley e não colocaria o Varela, daí eu acho que a única mudança que eu faria nesse momento, tá, e para segundo tempo, eu já digo para você, eu já adiantaria para você a minha, a minha brincadeira seria, provavelmente, provavelmente entrar com o Igor Jesus, para dar volume de jogo de novo, tá, o Cebolinha, que foi sacado, né, para ter três zagueiros, né, e aí a gente vai precisar analisar a partida do Everton Ribeiro e do Gabigol para também tomar outras atitudes, né, não só do Everton Cebolinha, né, e também ver a partida do Thiago Maia e do, e do Gerson, já botei o Igor Jesus aqui, e aí a gente tem Matheus França para entrar, Matheus Gonçalves para entrar, você tem, cara, Marinho, acho que é muito cedo para a gente falar de Marinho, porque o trabalho está iniciando, né, você tem Everton Cebolinha para entrar, você tem Vidal para entrar, e acho que é isso, né, de jogadores aí que podem, né, um Vitor Hugo, talvez, também possa ajudar. Entrou bem no último jogo, hein. Entrou bem. Enfim, Rafa, a palavra é tua, até porque eu já estou tomando bronca, até do Maria Cláudia aqui, foi mal, Maria, estou falando demais, né, para quem estava gripado e falou que não ia falar nada, foi mal. Ah, mas esse assunto, meu irmão, ainda mais vazando escalação, surpresa não, Perrota, até porque ele foi questionado sobre os três zagueiros, e ele respondeu com muita tranquilidade, ele respondeu que ele poderia ficar em cima do muro e tal, até porque foi a raíza simplista que fez essa pergunta, ela até fez uma introdução, acho que do tipo assim, a torcida do Flamengo não está querendo saber de três zagueiros, e aí você vai jogar com três zagueiros? E ele, como um técnico convicto, né, da sua maneira de pensar o futebol, respondeu que é um esquema que ele pode utilizar, que ele não vê problema nenhum, até porque historicamente ele já jogou dessa forma, eu não vou mentir, me causa uma certa decepção ver o retorno do Davi Luiz, eu não acho que quando o Davi Luiz saiu, ele estava à altura de ser titular do Flamengo, sinceramente não acho, e acho que o Flamengo conseguiu melhorar jogando com dois zagueiros. Mas vamos ver o que vai acontecer, concordo muito com você, Wesley no Varela, até porque jogando com três zagueiros e precisando do apoio ofensivo dos laterais, até no início da live o Perrota falou que o São Paulo citou que ele poderia jogar com três, dois, cinco em formação ofensiva e três, um, seis em formação ofensiva. Se ele pensa nisso, eu vou precisar do Varela apoiando pelo lado direito e do Ayrton Lucas apoiando pelo lado esquerdo. Não acho que o Varela tem feito isso com qualidade, acho que o Wesley tem sido muito melhor que ele, apesar de ser um garoto um pouco cru. Então, sobretudo dentro desse esquema em que o lateral se torna um ala, precisa da amplitude e muitas vezes buscar até profundidade, como faz muitas vezes o Ayrton Lucas, para mim você ainda foge mais ainda da característica do Varela. Não vejo sentido em jogar com três zagueiros e ter o Varela como ala, acho que você precisa de mais qualidade na frente para optar por um jogador como ala. Acho que o Mateuzinho tem mais característica, apesar de ter vindo de um histórico recente péssimo. Acho que o Varela, o Wesley tem muito mais característica. Infelizmente não temos mais o Rodney, porque ele, para mim, teria essa característica de maneira que casaria como uma luva com esses três zagueiros. E aí eu acho que, de certa forma também, eu acho que a escalação, por exemplo, com o Thiago Maia, Gerson e Abertão Ribeiro, privilegia a boa partida que fizeram contra o Curitiba. Ainda que não seja exatamente o mesmo time, eu acho que privilegia. Agora, vou te dar um exemplo. O Everton Ribeiro sendo esse meia mais próximo dos atacantes, que pisa na área provavelmente aqui pela escalação. Para mim não é a melhor posição do Everton Ribeiro. Eu gosto do Everton Ribeiro construindo o jogo um pouco mais atrás e um jogador como o Arrascaeta, ou até como o França, fazendo essa jogada de pisar na área, de se aproximar dos atacantes. Mas, para mim, de começo o time é esse. E vamos lembrar também que é um Sampaoli que está chegando agora. É um Sampaoli que teve praticamente um dia de treino. Porque o time joga, aí você tem um regenerativo. Sampaoli treinou hoje. O primeiro treino mesmo com o titular deve ter sido hoje. Então, ele está tentando manter aí uma ideia de jogo. Mas o Davi Luiz me chama um pouco a atenção. Mas acho que vai ao encontro do que o Perrota falou. Pelo menos, em teoria, ele é um zagueiro construtor. Não é o que ele está fazendo em campo. Mas é um zagueiro construtor. E vamos ver também, Perrota, se vai ter alguma orientação específica para o Santos. Porque, como você falou, o Sampaoli gosta de goleiros que atuam bem com os pés. Não é uma característica do Santos. Inclusive, o garoto Matheus Cunha, que é a reserva dele, nitidamente tem muito mais aptidão com os pés. Então, vamos ver se o Sampaoli... Ah, outra coisa que eu não achei que faz muito sentido da reportagem é a possibilidade do Sampaoli trazer um goleiro. O Flamengo trouxe um goleiro durante o ano passado que foi o Santos. Trouxe mais um goleiro na janela, que é o Rossi, chega agora em julho. E aí traria agora outro. Não dá para o Flamengo ser um time com tantas carências no elenco. O lateral direito é um exemplo. O Flamengo é um time que sai por aí contratando um goleiro de seis em seis meses. Então, isso aí eu acho que não. Talvez ele tente trabalhar o Cunha ou até o Rossi quando chegar. O Flamengo é um goleiro de seis em seis meses.